Esse homem tinha uma passagem para o submarino desaparecido, mas ele não embarcou. Oiê, meu nome é Ana Voicic e eu vou te contar essa história. Faltam menos de 12 horas para acabar o oxigênio dentro do submarino e até agora nenhuma notícia sobre ele. Então, teria esse homem se livrado da morte? Esse homem sortudo se chama Mário Ferreira. Um empresário português, presidente da média capital, dona da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal. Mário Ferreira é amigo do empresário britânico Hamish Harding, que está agora, nesse momento, dentro do submarino. Segundo Mário, os dois conversaram na última sexta-feira, dia 16, dois dias antes do submarino e atrás dos destroços do Titanic. Os dois teriam se conhecido durante um voo turístico ao espaço, no foguete New Shepard. Mário disse que Hamish Harding desafiou ele para a missão do Titanic. No começo, ele até aceitou, mas acabou cancelando sua passagem em abril. No último encontro deles, nessa sexta-feira, Harding voltou a convidar ele para o passeio até o Titanic, mas ele voltou a recusar, pois estava sentindo um pressentimento ruim. Hamish Harding disse para ele na sexta-feira que o lugar dele ainda estava reservado no submarino. Ele ouviu a intuição dele e realmente não foi, talvez se salvando da própria morte.